Olá, boa tarde. Aqui é o MCA, que mais uma vez representando aí, mandando salve pra geral. Tô aqui, hoje eu vim fazer uma visita com os amigos e tô aqui, gente. Como vocês podem ver, eu quero desejar um ótimo domingo pra vocês, pra todos os inscritos aí. E quero convidar também aí, vai ter uma pelada aqui, ó. Quem quiser comparecer aí, pode chegar junto, tamo aqui fechadão. MCA que vai tá por aqui representando, como sempre, tá certo? Um grande abraço aí e sempre mantenha firme, sempre firme, pra conseguir chegar nos seus objetivos e nunca desistir. Nunca desistir, isso é o que importa. Eu acredito no potencial de cada um de vocês. Acredito no meu. E sei que um dia nós juntos venceremos. Entendem? Então, fica a dica aí. E tá chegando aí o novo dia aí do novo rap. Vai sair aí um som novo. Tô terminando a letra. Só falta fazer a base agora, instrumental. Ser um rap bem louco e bem massa. Espero que todo mundo curta aí, quando postar. Tá entendendo? Mas é isso, galera. Um bom domingo pra vocês. Se gostou aí, deixa seu like. E tô aqui passando pra... Mostrar que eu sempre lembro de vocês e nunca esqueço, entendeu? Um grande abraço. Fiquem todos na paz. E obrigado por tudo. Pelo carinho. Pelos 10 mil inscritos. Por me ajudarem. Pois vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E assim vai continuando. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem aí na paz. Solzão aqui, hein? Muito sol.